Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada nesse vídeo eu vou comentar né como resolver os desafios do Star Wars Que foram lançados ontem logo após o evento Eu peço desculpas né por estar trazendo esse vídeo um pouco atrasado aqui ontem depois do evento Eu tive que sair então não deu tempo de eu gravar esse vídeo ontem mesmo Mas enfim, olha só, o primeiro desafio é para você causar dano com um sabre de luz sem de dano Esse desafio né e os outros tem estágios Então basicamente cada estágio vai mudando a dificuldade mas de certa forma o desafio é o mesmo tá ligado Bom, para você encontrar um sabre de luz não tem local exato no mapa Mas se você entrar em qualquer modo do jogo com certeza você vai acabar encontrando um por partida Você encontra os sabres dentro de um quadradinho, de um cubinho né vou dizer assim E você encontra quatro sabres de uma vez Então se você está jogando modo esquadrão por exemplo Você pode dar um sabre para todos seus amigos do time Então é só você causar dano normalmente aos oponentes utilizando o sabre de luz O segundo desafio é para você erguer seu estandarte para capturar locais de queda da Tie Fighter Bom, esses locais de queda ficam exatamente em todos esses locais que eu estou mostrando no mapa a vocês Você vai em todos eles e você vai ver uma bandeira em estandarte tá ligado É só você clicar né como se você abra um baú perto dele que você completa o desafio Mas um detalhe, você só pode resolver esse desafio no modo solo, dupla ou esquadrão No modo equipe tumulto você não consegue resolver esse desafio aqui ok O terceiro desafio é para você bloquear dano com o sabre de luz Então né, você usa o sabre né, você acha ele numa partida E você clica com o botão direito né, quando seu oponente tá atirando em você Assim como eu estou mostrando no vídeo, você consegue né, bloquear o dano bem facilmente com o sabre de luz E os dois últimos desafios do evento você só consegue também resolver no modo solo, dupla ou esquadrão O modo equipe tumulto você não consegue fazer o desafio O penúltimo é para você eliminar Stormtroopers da primeira ordem com o sabre de luz Ou a mais de 100 metros de distância Então você vai em todos os locais de queda que eu mostrei antes Nesses locais você encontra os Stormtroopers, basta você eliminar eles E o último desafio é para você causar dano a adversários ou Stormtroopers da primeira ordem Com o rifle blaster da primeira ordem Esse rifle blaster você encontra eliminando os Stormtroopers nos mesmos locais de queda Que eu acabei de mostrar a vocês no mapa E esses locais aí, você vai nesses locais, você encontra o Stormtrooper Você mata um deles, pega o rifle dele e você causa dano a adversários Ou a mesma Stormtroopers que você completa o desafio facilmente Lembrando mais uma vez que o segundo, o quarto e o quinto desafio Você só consegue resolver no modo solo, dupla e esquadrão, beleza? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e o vídeo te ajudou, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito E mande para o amigo seu, né, para ele resolver os desafios do evento do Star Wars O mais rápido possível também Então é isso manos, valeu, falou, se eu fui!